Olá pessoal, bem-vindos ao canal Criança ao Mundo Chegamos aos favoritos de maio, gente Eu estava super curiosa porque chegou 3 caixinhas e eu estou louca pra abrir E além dessas caixinhas eu ganhei alguns presentinhos das pessoas que foram me ver lá na microcamp E eu fiquei muito feliz, eu queria muito compartilhar com vocês tudo, então vamos lá Eu vou começar abrindo esse daqui que tá pesado Eu falei, nossa, eu estranhei porque normalmente tudo é levinho, né? Dessa vez veio um bem pesado, tô até preocupada, né? Porque quando é pesado a pessoa acaba pagando mais no frete, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui O remetente foi o Leandro Arthur Ferreira Só que como foi Mercado Livre que enviou, talvez não seja o Leandro que enviou Quem enviou, se vocês puderem me falar aqui embaixo, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer, tá bom? Bom gente, acabei de cortar, vamos ver o que é Ai, eu não consigo abrir Ah, vou ter que cortar mais um pouquinho, só um minutinho Pronto pessoal, agora eu cortei mais um pouquinho Vamos ver o que é Tá no plástico bolha E é pesado, nossa, é mangá Nossa, que legal Não, sério? Que me enviaram isso? Tá completo Ai gente do céu Quem foi? Porque pagou caro isso daqui Gente, é a coleção do Devil Você lembra que eu falei num vídeo aí de indicação de mangás? Não sei se foi indicação de mangás ou foi no favoritos do mês Que a Lilian tinha me emprestado o Defense Devil e eu tinha adorado a história E tinha me arrependido de não comprar E tipo, ai meu Deus O Defense Devil, o interior, gente Eu vou tirar do plástico bolha e vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, eu consegui abrir agora, depois de muito sacrifício Porque o plástico bolha tava bem, bem, bem amarrado E olha que legal Além dos mangás, veio um monte de marca página Nossa, que lindo E aí o Rokushu Daí do Ganks Ganks, é isso O Zetman O do Another, que lindo O do Another, olha que lindo Muito lindo Da Madoka Mágica Zetman e outro Zetman Nossa, gente E veio outro, hein? Gente, é a coleção do Defense Devil mesmo, gente Tá do All Days, tá completo Nossa, é sério? Não é sério mesmo, gente Eu falo pra vocês Se vocês forem enviar uma lembrancinha pra mim Pode ser uma coisa bem baratinha Na verdade, nem precisa enviar presente Pode ser um desenho, pode ser uma carta escrita Eu fico muito, muito feliz É sério mesmo, gente Eu fico preocupada se gastarem, tá? Mas, nossa, muito obrigada pra quem enviou Se for o Eduardo Chida Eu agradeço também E daí eu fico preocupada também Se eu tô agradecendo a pessoa certa, né? Então, gente Ai, meu Deus É muito bom esse mangá, gente Se vocês não leram o Defense Devil Vocês precisam ler Porque É muito bom esse mangá É sério Muito bom Nossa, vem com marca a página dele Nossa, que legal Eu acho que nem vou tirar do plastiquinho Vai pra minha casa no plastiquinho Protegido, bonitinho Nossa Deus que não sonhe mesmo Viu a quem enviou Muito, muito obrigada Gente, gente, gente E eu não tinha visto Olha, veio com dois chaveiros Oh Um do Sharingan Transformada Não lembro mais Esse estilo aqui Qual é? Tô ruim, gente Memória eu não lembro E um do Defense Devil Olha que legal, gente Ai, muito obrigada Que legal Nossa, que chaveiro diferente O chaveiro é meio bottom Nunca vi um assim Nossa Deus que não sonhe mesmo, gente Quem enviou Nossa Muito, muito obrigada Bom, pessoal Agora a gente vai pro próximo Que foi enviado pelo Guilherme Marques Ou foi o Guilherme Ou não Porque tá mercado livre de novo Entendeu? Então, gente Muito obrigada pra quem enviou Se foi você que enviou Vídeos aqui embaixo Tá Que eu gostaria de saber Vamos abrir Quem será que é? Nenhum pop do Frozen, gente Só que não dá pra ver quem é Quem é? É a Ana? É a Ana mesmo? Oh Gente, é a Ana, gente Ai, meu Deus Ai, ela vem até com sardinhas Nossa, que legal Vou poder pôr a Ana e a Elsa Na minha casa juntinhas Olha Ai, que fofa Muito fofa Ai, gente Eu fico preocupada, gente Sério Mas muito obrigada pelo carinho Eu sei que a pessoa comprou com a melhor das intenções do mundo Eu mesma já enviei um presente pra minha blogueira favorita de mais de 130 reais Não vi ela ver E daí eu fiquei mó magoada, sabe? Não é magoada Que você, sabe? Põe todo o seu carinho naquela cartinha E daí você envia pra pessoa E daí você não vê se ela gostou ou não E você fica preocupada, né? Então, tipo, eu tinha entregado por mão dela Entrega pra ela E, tipo Não fiquei sabendo de mais nada Então, por isso que eu gosto de gravar E mostrando pra vocês O que eu achei do que vocês me enviaram Porque eu sei que é com todo carinho Sério Nossa Muito obrigada pra quem enviou Se foi o Eduardo Chida Muito obrigada Eduardo, eu amei, 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 amei Nossa, essa é a Ana Nossa, que legal Nossa, Deus que é meu sonho E agora, pessoal A última caixinha Acabei de abrir aqui, ó Mas antes, deixa eu ver de quem é Então, foi enviado pelo Carlos Eduardo Só que também tá como Mercado Livre Então, não sei se foi o Eduardo Chida Porque o Eduardo Chida, como eu falei pra vocês Tem essa mania dele enviar as coisas E daí não vim com o nome dele Então, eu não sei O que que é Então, gente, por favor Escrevam lá embaixo, tá bom? Eu queria agradecer É Ariel de novo? Ariel? É uma outra Ariel, gente Meu Deus Não dava pra entender que bonequinho que é Mas eu li aqui na frente, Ariel Não, é uma pessoa que não me conhece, né? Não é possível Cara, eu amo E cada tesoura Gente, é Ariel E eu sou nosso fã E eu amo muito Ai, que bonitinha Ai, eu sou bonitinha assim Com o vestidinho azul Ai, que belezinha Nossa, que linda Até o lacinho atrás Ai Olha, gente Olha, gente Que meiguinha Ai, meu Deus Quanto amor Muito linda Muito, muito linda Ai, gente Deus que abençoe Que enviou Eu realmente amo Ariel Eu realmente amo Ai, que adorei Ai, que lindas Muito fofa, gente Ai, Deus que abençoe Pelo carinho Por todo o trabalho Tá? Muito, muito obrigada Bom, pessoal Agora eu vou começar Com os presentinhos Que eu ganhei na microcamp Pra quem não sabe Eu dei um workshop Lá num evento E teve muitas pessoas Que foram lá me conhecer De outras cidades Eu fiquei muito, muito feliz E muito agradecida, gente Então eu queria começar Pela Rafaela Olha que linda Ela fez uma Ariel Pra mim, gente Olha que linda No traço dela Muito, muito fofa, gente Muito fofa mesmo Aproxima porque, sabe A lâmpada Atrapalha um pouco E aqui atrás Ela fez eu Olha que bonitinha De princesinha Olha, com o lapinho na mão Que linda E ela fez até os babados Que eu citei no canal Que chique Eu amei Muito obrigada, Rafa E ela também fez Esse desenho aqui Ela disse que Quando eu completei 50 mil inscritos No canal Ela fez pra mim Olha que bonitinha Ai Muito fofa, gente E a Rafaela Eu achei ela tão fofinha Ela começou a chorar A hora que me viu A mãe dela também Eu não sei se era a prima Ou a irmã dela também E eu Eu tava quase chorando junto Porque eu achei Tão emocionante Nossa, muito, muito Obrigada por todo o carinho Realmente amei E elas trouxeram Essa sacolinha Super fofinha Decoradinha Agora tá amassadinha Desculpa Amassona Volta pra cá Mas olha que bonitinha Decoradinha Tem uns presentinhos Aqui, gente Vocês tem que ver Ó Ela me deu essa necessarzinha Aqui Que foi a mãe dela Que fez, gente Olha que lindo É muito bonitinho E a mãe dela Tem uma página no Face Que ela faz encomendas, tá? Que se chama Pequenos detalhes femininos By Thaís Então eu vou deixar aqui embaixo Nas descrições Pra vocês Essa página do Face Pra vocês poderem Entrar lá e conhecer E também escrevo aqui Pequenos detalhes Pra vocês verem Como que vocês vão escrever Pra achar no Face Tá bom? Uma maleteira E bolsas artesanais E aqui em cima Nessa sacola Ela veio decoradinha Gente Olha Com essas florzinhas lindas Olha que bonitinho Que veio, gente Ai, muito amor Muito fofo mesmo E elas enviaram mais uma coisinha Olha que lindo Foi a mãe dela que fez Gente, ó É muito fofo, gente Nossa, super profissional Não parece que foi feito Assim manualmente, sabe? Parece que foi encomendado Assim de fábrica E daí você abre aqui Tem um velcro E vira um bloquinho Ai, gente Eu vou encher de desenho Meu bloquinho Muito legal É pra quem desenha A gente levar na bolsa Nossa, perfeito, ó Perfeito mesmo E ela faz encomendas Muito, muito lindo Nossa, parabéns Viu pelo seu trabalho Thaís Lindo demais E muito obrigada, Rafaela Pelo presentinho Muito obrigada pela visita de vocês Eu amei conhecer Muito, muito obrigada mesmo O próximo favoritos do mês Que foi um presentinho Que eu ganhei do Nata Que também foi lá no microcamp Foi esse diário do vencedor Olha Eu disse aí no canal Que os princípios do sucesso O livro tá acabando, né? E daí ele veio E já me trouxe um livro novo Eu também tenho outros livros Que eu tô separando já Pra entrar no lugar aí Porque tem umas ideias muito legais E eu vou dar uma olhada aqui também Pra ver se eu gosto das ideias Pra tá passando Muito obrigada, viu, Nata? E ele trouxe também pra mim Olha, gente, que fofo Olha, gente, que bonitinha Olha, gente, que bonitinha Muito linda, né? Muito, muito, muito fofo Eu adorei, viu, Nata? Muito, muito obrigada O Nata sempre me faz visita Sempre me traz desenhinhos Lembrancinhas Ele é um amor de pessoa Muito obrigada Outro favorito do mês Também é da microcamp Esse aqui eu ganhei da Eloisa Esse desenho lindo Olha, gente, como ela desenha bem Nossa, ela desenha muito, muito, muito bem E lá no dia eu fiquei super impressionada Com a pintura que ela faz, gente É que os desenhos não estão pintados Mas, nossa, além de desenhar super bem Ela pinta muito bem Então, tipo, olha outro desenho da Eloisa Que lindo! Olha, gente, que lindo! É muito bonito, nossa Parabéns pelo seu traço, viu? Sua pintura Toda hora eu falo da pintura Mas é que eu fiquei assim Que pintura! Que pintura! Me chamou muito, muito a atenção É sério Eu até falei pra espalhar Pra todo mundo Não, vamos lá ver a pintura da menina Porque, meu Deus do céu Então, gente Olha que lindo! Muito obrigada, Eloisa Eu adorei Gente, eu passei o evento inteiro Chamando ela de Eloise E daí quando eu li a pasta dela Eu li Eloisa Eu falei, meu Deus Eu chamei ela errado o tempo todo Mas é a Eloisa Ai, eu adorei, viu, Eloisa Muito obrigada Próximo presentinho Eu queria mostrar pra vocês Alguém aí do Renan Ele foi lá no microcamp Me conhecer Muito, muito obrigada, Renan Gente, ele chegou lá no finalzinho do evento Coitado, ele é de Jundiaí Foi lá me conhecer Chegou no finalzinho Mas que bom que deu tempo Da gente conversar um pouquinho E olha que bonitinho que ele fez pra mim Gente, ele fez uma caixinha Escrito obrigado Tá o nome dele Renan S. Pietro Miro Acho que é assim que fala E olha que belezinha Que é essa caixinha Gente, ó Da cartinha fofa Que ele escreveu pra mim E olha que lindo O origami que ele fez Ai, gente Muito amor Olha Eu achei muito linda É tão legal quando você vê que a pessoa fez alguma coisinha Dedicou um tempinho dela pra você, né Nossa, eu achei que ficou muito lindo Parabéns pelo origami Olha que legal Né Uma boa ideia, assim, pra decorar a caixinha E veio aqui com a cartinha linda dele, gente Que eu vou abrir pra mostrar pra vocês Ó Uh Assim Muito legal Nossa, queria agradecer muito Aquele me agradece muito Mas na verdade eu que agradeço De você ter ido lá me conhecer Eu fiquei muito, muito feliz mesmo Com a sua presença Muito obrigada Outro favorito do mês, gente Foi a minha sogra que me deu Esse chaminhinho super lindo Oh, de gelinho Do Frozen Ela foi num aniversário que tinha esse tema E ela até pediu uma lembrancinha a mais pra me dar Porque ela falou Nossa, a Mônica vai gostar E, gente, eu adorei Ela pôs um desse na bolsa dela E, tipo assim, eu fiquei Que lindo que fica Daí eu fiquei Nossa, eu quero E, gente, vendi Eu encontrei pra vender naquelas casinhas de festa Vinha um monte, sabe E olha que ideia bacana Eles compraram esse negocinho aqui de chaveirinho E encaixaram aqui em cima E ficou muito legal Muito legal a ideia Eu adorei E o chaveiro fica demais Muito Frozen Ai, gente, acho que quando eu me casar Talvez eu compre esses gelinhos aqui Assim, pra enfeitar a minha casa Põe lá junto com a Anika Não sei Mas eu adorei Muito obrigada E o último desse vídeo Espero que não fique longo É Que vocês acompanharam comigo aí O mês inteiro, né Que é o Link Olha, gente Eu fiz o Link Do Zelda Ocarina of Time Então aqui está ele Eu gravei um speed art Pra vocês Tá dando trabalho Porque deu problema no editor Era pra já ter saído no canal Não sei quando eu postar esse vídeo Se já vai ter saído ou não Mas se não sair Não se preocupe Que eu vou dar um jeito dele sair Tá bom? Nem que eu peça pra um amigo meu Editar pra mim Deve ficar um pouco diferente a edição Então eu fiz ele Eu utilizei aquele lápis Da Multicolor Que vocês indicaram Que é um lápis super bom Ó Ficou muito, muito boa a qualidade E eu tirei aqui, ó Deste daqui Que é o original E daí eu mudei a pose dele Como vocês podem ver, né Eu dobrei o braço Pus o Ocarina E pus o escudo E olha, gente A bagunça que eu faço, né Eu fui testando todas as cores Em volta aqui Do que eu ia usar Só rabisco E aqui está o meu desenhinho original De onde surgiu ele, olha Só rabisco também Eu passo, gente Com mesa de luz, tá Eu desenho Daí eu vou lá na mesa de luz Põe uma folha por cima Contorno E daí depois eu pinto Aqui, entendeu Pra conservar a original Por quê? Porque se eu errar o contorno Qualquer coisa Eu tenho a original Então eu sempre faço isso Quando dá E é isso, pessoal Esses são os favoritos Desse mês de maio Gente Queria agradecer Todo mundo que foi Na microcamp Me conhecer Agradecer as pessoas Que enviaram Essas lembrancinhas Lindas pra mim Muito, muito, muito Obrigada por todo o carinho Por vocês me acompanharem Por terem paciência E com os problemas Que andam tendo Com a edição de vídeo Gente Se vocês não me acompanham No Instagram Acompanhem Por favor Mônica e Yugi O Instagram Ou mesmo Na fanpage Do canal Que é Crie Seu Mundo Lá no Facebook Por quê? Toda vez que tem algum problema Eu aviso Ou no Instagram Na verdade Aviso nos três No Instagram No Snap E no Face Na fanpage Não no Crie Seu Arte Na fanpage Porque no Crie Seu Arte Você posta alguma coisa lá Desce lá embaixo Porque é muita gente Postando coisas Então Fanpage Crie Seu Mundo Tá bom? E Snapchat E Instagram É Mônica Yugi Então se vocês puderem Me adicionar lá Pra ficar cientes Toda vez que acontecer Algum problema Aí no canal Eu sempre vou ficar Uma visão por lá Tá bom? E é isso pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que tenham gostado De ver os meus favoritos Desse mês Esse mês teve tanta Coisinha legal Não é verdade? Então eu fiquei Bastante empolgada E é isso Comentem aqui Embaixo qual vocês mais gostaram Cliquem em gostei Porque ajuda muito Muito o canal E até o próximo vídeo Pessoal Tchau, tchau